Olá pessoal, o canal Minha Sina já está instalado em Guaraquiçaba. Hoje eu vou trazer para vocês uma caminhada, um trique no Morro Kitumbé. Vamos dar uma olhadinha? Querem conhecer o morro? Vamos lá então! Em Guaraquiçaba eu optei pela pousada Raios de Sol. Não me arrependi a nenhum momento, mas nenhum momento mesmo. Muito bem atendido, pessoas humildes e muito educadas. E vou mostrar um pouquinho da pousada para vocês, depois eu vou tomar um café reforçado porque o Morro Kitumbé me espera. Ao lado da igreja, ao fundo tem a Sanepar, companhia de água e esgoto. Tem uma trilha ao lado, lado direito, então você chegando no portão da Sanepar, pega a direita. E você dá início a trilha que leva a alto do morro, onde você tem a visão da baía incrível. Tá ok? Tá aí a trilha. Eu vou subir. Dizem que no topo do morro tem uma vista maravilhosa, tanto da parte da baía como da cidade. Vamos dar uma olhadinha, né? E como era no passado, é no presente também. Tá aí a companhia de água do estado do Paraná. Instalada também na parte superior do morro. Estamos subindo. Tá aí a trilha. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui chegando no ponto que as pessoas locais se referem, tem uma escadinha, escadinha de pedra, a trilha é toda limpa, viu? Aqui é o topo, e olha que lugar, tem lugar até pra barraca, mas tá aí. Agora, o que que dá pra enxergar? Gente, é demais, viu? Olha essa vista aí, ó. A visão que dá pra ter daqui, ó. Enxerga toda a Bahia, enxerga até Paranaguá. Sempre de frente pra Bahia, o lado direito eu tenho um carreiro. Eu vou descer lá ver que imagens eu posso mostrar pra vocês, tá ok? E no final do carreiro, tá aí, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha essas imagens. A visão aqui é melhor do que lá na pedra, no ponto mais alto do morro. É muito lindo. Olhem bem, pessoal. Vejam o que que esse morro entrega de imagem pra vocês. Lindo. Vale todo o esforço. A caminhada do morro Kitumbé, eu classifico como média. Ou de fácil a média. Fica ali entre média e fácil. Pra mim não foi difícil, e também não foi fácil. Tá ok? Beleza? E outra coisa, pessoal. O canal Me Assina, ele é um canal pequeno. Criado há um ano. Nós precisamos de inscritos. E agora, pra não encerrar o canal, nós... Eu vou deixar um pix aqui pra vocês darem uma força pro canal. Parte financeira. Tá muito difícil pra nós. Muito difícil mesmo. Tá ok? Nós não ganhamos nada. Não somos monetizados pelo YouTube. Mas gostamos do canal. Gostamos do que fazemos. E eu gostaria de não encerrar isso aí. Por questão financeira. Tô deixando o pix aí. Dá uma força pro canal. Tá ok? Qualquer valor, pessoal. Qualquer valor é um incentivo. E vai ajudar nas despesas. E vai ajudar vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma